Lula, o pedágio do Paraná foi um de maiores escândalos do Brasil, roubo direto. Mas nós temos estradas federais e estradas estaduais. Eu quero fazer um pedágio de manutenção, tirando esses empreiteiros, concessionários, que ganham uma fortuna e, na verdade, substituem o Estado nas licitações. Então, é fazer um pedágio diretamente administrado pelo Estado de manutenção. O povo vai pagar uma fração do que paga. A Dilma fez isso de Curitiba a Florianópolis. É uma ideia que a gente pode levantar no Paraná. Eu sei da briga de vocês daqui no Paraná, sei da sua briga com relação ao pedágio. Sei quantas vezes os motoristas xingaram o preço do pedágio aqui. E nós vamos juntos. Juntos nós resolvemos... Resolveremos isso. Valeu, pô. Quem é Requião é Lula. Quem é Lula é Requião.